É bem difícil abrir. Logo no Clube 60 já errei bastante, mas faz parte, é só assim para aprender mesmo liderando e abrindo. E amanhã estamos na posição boa de largada sem dúvida. E amanhã estamos na posição boa de largada sem dúvida. E amanhã estamos na posição boa. E amanhã estamos na posição boa. E amanhã estamos na posição boa.